Música Estamos voltando com o nosso programa Fashion View, continuamos a nossa conversa aqui com a Jaque Simoneia sobre visagismo e agora a Jaque vai nos vivenciar aqui no programa uma consulta de visagismo. Música A gente vai estar comentando então toda essa consultoria de visagismo com o Marcelo Bittencourt, que ele é um ano e meio atrás, ele já passou por uma sessão de visagismo e agora a gente está fazendo novamente uma nova consultoria para saber dele como é que tudo aconteceu e também está mostrando para vocês no que se foi baseado, né? Então é o livro de Philip Howell, é todo um estudo dele, onde explica todas essas linhas e formas e aqui no livro vocês podem ver que esses dois clientes, assim como o Marcelo, eles passavam uma leitura de imagem com esse tipo de ondulação do corte, onde essa ondulação do corte de cabelo, ela passa algo de uma pessoa mais reservada, mais tímida, né? E foi isso que a gente analisou no Marcelo, vou mostrar a foto para vocês aqui do antes, antes da gente começar a conversa, né? Onde ele usava um estilo de corte, mas com essas ondulações, onde deixava ele mais reservado, mais tranquilo, mais tímido, né? E devido a profissão dele, a gente fez um estudo, né Marcelo? Onde pudesse estar trazendo mais força, mais autoridade, mais dinamismo para ele. Então ele vai estar contando, Marcelo, conta aí para o nosso público, o que você sentiu, qual foi essa transformação, né? Para as pessoas estarem podendo entender como é que isso pode reagir também no cabelo masculino, na sobrancelha, né? Que hoje existe essa necessidade de mercado, né? Conta para nós. Na verdade começou com uma brincadeira entre a gente, né? No ano passado. E como a gente já tem uma amizade, a gente pegou e acabou falando que a gente mudou de profissão. E com isso a Jack falou, Marcelo, o que tu acha de fazer um trabalho, um trabalho novo que está vindo no mercado? Eu vou estar fazendo agora aqui para frente. E com isso a gente acabou apostando. O que eu acho, sim, muito importante ressaltar é que você tem que tomar atitude para poder fazer. E a gente como homem, às vezes tem muito medo dessa atitude de fazer. E eu não me arrependo de ter feito isso. Para mim, a minha vida mudou, ficou da água para o vinho. Eu trabalhava numa área mecânica de produção, passei por uma área comercial. E eu tinha que ter, vamos dizer, esse up na minha parte visual. E com isso me agradeceu muito a minha pessoa. Até foi muito engraçado no começo, porque tirar a sobrancelha pessoal não é fácil. Só que a mudança existe. Eu estou hoje aqui com essa fisionomia que eu estou hoje. Estou muito feliz por isso. Agradeço a Jack por essa oportunidade, por essa brincadeira no início. Estou aqui para ver se consigo melhorar um pouco mais. Quer dizer para vocês que a minha forma, como o meu cliente exigiu uma experiência muito grande da minha parte. E com o jeito que eu tinha do meu visual, eu só não passava essa experiência e esse respeito. E com isso eu consegui credibilidade, consegui respeito, consegui uma nova maneira do cliente me olhar. E isso garantiu vários negócios, garantiu vários trabalhos em relação ao todo. E como pessoa também, evolui também no meu visual, na minha parte de como se vestir, de como eu me comportar. Isso foi um, eu posso dizer assim, que eu vi uma outra pessoa, de um simples trabalho que foi o visualismo. E agradeço a Jack por essa oportunidade, como eu já falei, mais uma vez. Porque aqui foi feita uma entrevista comigo. Essa entrevista foi importante. Perguntaram para mim o que eu trabalhei, com o tipo de gente que eu ia lidar, que eu ia conversar. De que forma eu tinha que abordar esses clientes. Então, essa conversa, mais um estudo, chega num ponto muito positivo. E para mim isso foi muito importante. Eu queria dizer para vocês homens que não fiquem com vergonha, não fiquem preocupados. Como hoje eu, eu não me importei com os outros, eu importei comigo mesmo. Porque o que importa é a gente pensar em você, a sua imagem, pensar em você como pessoa. A tua autoestima aumenta muito. Eu sou uma pessoa que hoje eu sou muito feliz. Aí acabei, de alguma maneira, melhorando em todas as outras áreas. De que forma? Eu precisava ter uma forma agressiva, uma forma séria, com respeito, em relação ao meu rosto. E com isso eu aprendi a sorrir um pouco mais, para poder quebrar um pouco isso também. Com isso, teve uma evolução muito grande na minha pessoa. Como família, como meio, como profissional. Eu queria dizer para ti, já que foi muito importante para mim. E que tu pode contar comigo daqui para frente. E se tiver oportunidade, quero melhorar mais. Que possa fazer um novo estudo, uma nova modificação, se for necessário. Isso foi muito importante para mim. Falou para vocês o seguinte, pessoal. Que a vida da gente, ela sempre tem pontos que tu tem que tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão como homem, tomei uma decisão. Tomei uma atitude. E essa atitude faz a diferença. Você é homem ou você é mulher, não interessa o que você seja. Tome essa atitude. Isso é o diferencial. Hoje estou feliz, estou contente com a minha fisionomia. Obrigado, Jaque. Bom, olha só o que o visagismo faz, gente. Ouvindo o depoimento do Marcelo. Então quem via ele naquela imagem introspectiva, olha a força que deu nele. O falante que ele está, determinado, com atitude. Ele falou que a maneira dele se vestir também mudou. Hoje ele escolhe linhas retas. Hoje o traje dele é sempre uma camisa, uma calça social. Por quê? Porque foi revelado aquilo que ele necessitava de formas, de linhas no corte. A costeleta nessa linha transversal, onde emagrece o rosto, onde está passando, está comunicando algo. Então assim, se você tem um desejo de mudança, se você tem um desejo de melhorar a expressão da sua imagem, liga para nós, venha aqui fazer uma avaliação de consultoria. Eu faço a consultoria do corte, eu a Jaque. E eu tenho a Vanessa Rangel, que é uma visagista também formada com o Felipe Howell, que é conceituadíssimo aqui no Brasil. Onde ela faz uma avaliação mais completa. Ela já faz a determinação da cor, sabe Marcelo, temperatura, a cor de roupa que melhor combina com você. Ela dá todo um laudo do temperamento. Então assim, se você necessita de uma mudança do corte de cabelo, você pode estar agendando comigo. Ou a Vanessa, ela já entrega todo um laudo, toda uma consultoria completa. Então venha conhecer esse trabalho. Assim como o Fernando Albrecht, que é esse maquiador francês famoso. Ele disse uma frase linda, que eu acho importante a gente estar colocando, que não existe mulher feia, não existe uma pessoa feia, mas existem belezas que não foram reveladas. O importante também ressaltar, Jaque, que isso também não precisa ser feito de uma forma tão drástica, de uma transformação que vire completamente. No meu caso, se for ver pelas imagens que nós temos já, ela foi uma sequência. Eu consegui pegar e mudar uma parte primeiro, depois a gente mudou mais um pouco, até chegar como está agora. Então isso é importante. Às vezes a gente pensa mesmo, vou mudar da água para o vinho, não vai dar certo. Não tem problema, faz por parte. Eu achei muito interessante essa evolução que a gente teve. Então a gente começou, tivemos a atitude, fizemos uma parte primeiro e depois chegamos nesse conceito que estamos hoje. E já estou pensando em seguir para frente novamente. Parabéns pela sua atitude, Marcelo. Obrigada por ter vindo ceder seu testemunho aqui para nós. Então você, se quer vir conhecer o Visagismo, para o homem a gente tem uma sala reservada, para a mulher também. Então é algo maravilhoso aqui em Joinville para você. Obrigada à TV por proporcionar a Regina essa entrevista. Então aguardo você para um Visagismo completo. Esse é o nosso segundo bloco falando aqui sobre Visagismo. A Jaque explicando. Eu fiquei super entusiasmada com o depoimento do nosso amigo aqui. E aconselho, né? Recomendo Visagismo com a Jaque. Música Música